Cemitério fictício. A série se passa na fictícia cidade de Sumidale, que está situada em um local conhecido como Boca do Inferno Ritos de Passagémen. O conceito de ritos de passagem é um tema recorrente na série, explorando a transição da adolescência para a idade adulta Slayeretes. Os fãs dedicados da série são conhecidos como Slayeretes Feminismo. A série foi elogiada por seu empoderamento feminino e por desafiar estereótipos de gênero.